Bom dia, Franca! Pela cidade inteira O futuro está em nossas mãos É esperança, é nossa companheira Por isso agora somos todos Franca E Franca é a nossa bandeira É um trabalho pra uma equipe forte e competente Que resgate a nossa alma e o coração da gente E coloque Franca no caminho certo Vamos em frente Tá muito fácil de a gente acertar É no 45 que eu vou votar É mais emprego, mais saúde, educação, com mais amor Agora é a DEMIS Agora é a GENU Tá muito fácil de a gente acertar É no 45 que eu vou votar É mais emprego, mais saúde, educação, com mais amor Agora é a DEMIS Agora é a GENU Agora é a DEMIS Agora é a GENU Agora é a DEMIS A DEMIS e a GENU A DEMIS A DEMIS A DEMIS BAJO A DEMIS A DEMIS A CIDADE NO BRASIL